Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindas ao meu canal, onde a gente faz muito patchwork e aprende muita coisa legal. O Halloween está chegando e eu queria enfeitar o meu ateliê de acordo com o tema. Para isso, eu fiz esse enfeite de porta aqui. A gente vai fazer hoje um bloco de abóbora, um bloco de chapéu de bruxa e um bloco de morcego. Eu resolvi prender todos eles e fazer esse enfeite. Mas se você não quiser fazer o enfeite de porta, você pode aproveitar os blocos para fazer, por exemplo, descansos de panela e colocar bem temático para o Halloween. É um enfeite bem rápido e gostoso de fazer, então dá tempo de você fazer para a semana que vem e deixar a sua casa bem temática. Espero que vocês estejam gostando das aulas, agradeço todo mundo que está assistindo e já se inscreve no canal para não perder nenhuma. Coloca um like nesse vídeo e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. E não esqueça de deixar nos comentários o que você achou da aula e o que mais você gostaria de aprender. Vamos para os nossos blocos! Esse aqui é o bloco do morcego. Para fazer o morcego, a gente precisa desses cortes de tecido aqui. Eu escolhi um preto e um branco para o fundo. E a gente vai começar montando os flying easy. Então, esse aqui, esse aqui, esse e esse. Para isso, nós vamos pegar o quadrado preto, riscar uma diagonal. Posicionar ele em um dos lados do nosso retângulo branco e passar uma costura exatamente em cima da diagonal. Nós vamos fazer isso com os quatro. Depois de passar essa primeira costura, a gente vai tirar o excesso... E passar ele aberto. E agora, a gente vai repetir o processo colocando o segundo quadrado. Só que o segundo quadrado, a gente tem que riscar a diagonal de maneira que a costura fique aqui, formando um V no branco. E eu vou passar uma costura agora em cima da linha. E repetir pra todos eles. Passei a segunda costura na diagonal oposta da primeira. E agora, também, a gente vai tirar esse excesso aqui. E passar aberto. Nós vamos repetir o mesmo processo com essas três peças aqui, fazendo um flying easy igual a esse. Pra esse retângulo aqui da asa, a gente vai pegar os dois quadrados brancos, riscar uma diagonal pra cada lado. E costurar um em cada ponta, um quadrado em cada ponta, do lado de cima. De maneira que essas diagonais apontem pro centro, pra cima aqui. Nós vamos fazer isso nesse e nesse. Também cortar o excesso e passar aberto. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com esses dois aqui, costurando um pra cada lado, com a ponta pra baixo. E todas as pipes estão prontas pra gente montar o morcego. Primeira coisa que nós vamos fazer é juntar esses dois voos do ganso, um no outro. Costurando os dois com o triângulo branco apontado pra cima. Agora, nós vamos costurar essas quatro peças, formando uma faixa, uma de cada lado. E essa peça aqui em cima, com o triângulo voltado pra dentro, formando a faixa central. E agora que nós temos as três faixas, nós vamos unir as asas no corpo. Só colocar direito com direito e unir as faixas. Depois de terminar de costurar todas as faixas, a gente tem o morcego. E agora, eu só vou colocar ele no fundo. E eu quero que ele fique em diagonal, um bloco em diagonal. Então, eu vou cortar pra isso um quadrado de 10 cm e um quadrado de 15 cm. E vou cortar os dois em uma das diagonais. Os dois triângulos do quadrado de 10, a gente vai costurar aqui nas laterais do nosso morcego. Acha o meio do triângulo, o meio da faixa, alinha os meios e passa uma costura. Depois de costurado, a gente pode refilar aqui, seguindo a linha do morcego. Pra tirar essas duas pontas, em cima e embaixo. E agora, a gente vai encaixar os dois triângulos do quadrado de 15, um em cima e um embaixo. Também encontrando o meio do triângulo, com o meio da faixa, que na verdade é seguindo o biquinho. Aqui debaixo do morcego e da orelha do morcego. Depois de costurar, agora é só tirar esse excesso do quadrado maior, seguindo esse ângulo reto daqui e daqui. E temos o bloco do morcego pronto, ele ficou com 18 cm. Vou reservar, já colocar sobre manto e forro, pra deixar preparado pra quiltar. E agora, nós vamos fazer os outros. Para o bloco da abóbora, eu peguei várias faixas que eu tinha no tom de laranja e fui emendando sem muita medida, até eu conseguir um retângulo de 14,5 de altura por 13,5 de largura. Vou pegar agora, quatro quadrados brancos do fundo, traçar uma diagonal neles e costurar nos quatro cantos desse meu retângulo, em cima da linha diagonal arriscada. Vou passar uma costura aqui, tirar esse excesso e passar ele aberto assim, nos quatro cantos. Costurei os quatro quadrados aqui no canto, agora é só refilar esse excesso nos quatro cantos e passar aberto. Vou cortar um quadrado do fundo de 15 cm, cortar em uma das diagonais. E costurar nas duas laterais aqui da minha abóbora. E agora, vou pegar um quadrado de 16,5, também cortar ele ao meio, na diagonal, e vou costurar em cima e embaixo. Os quadrados estão maiores e o bloco vai ficar maior do que o nosso bloco de morcego a princípio. Porque eu quero que essa abóbora, depois, fique deslocada pra baixo. Então, eu tô colocando um excedente de tecido de fundo, pra depois a gente refilar do tamanho que a gente quiser. Então, eu vou costurar um triângulo em cima e o outro triângulo embaixo. Depois de costurado, a gente vai começar a refilar. Eu vou posicionar a minha abóbora de cabeça pra cima, eu quero que elas fiquem com as faixas na vertical. Mas, você pode querer assim também, é questão de gosto. Eu quero com as faixas na vertical. Então, agora, depois de costurado, a gente tá com o excesso. Eu quero um bloco do tamanho que a gente fez do morcego, que acabou com 18 cm. Então, eu vou refilar esse bloco pra 18 cm, colocando a minha abóbora, né, dispondo a minha abóbora, no lugar que eu achar melhor. Eu vou colocar ela um pouco mais pra baixo. E eu vou aproveitar aqui, pra já desenhar um cabinho, a mão livre mesmo. Que eu vou quiltar a hora que a gente for pra máquina. Mais um bloco pronto. Pro nosso último bloco, eu vou fazer o chapéu da bruxa. Então, eu cortei aqui uma base de fundo, do mesmo tamanho dos outros blocos, da abóbora e do morcego, de 18 cm, que é o que eu tô fazendo. Peguei uma foto do estêncil de chapéu de bruxa, e agora eu vou copiar o contorno dele pro meu tecido de fundo. Pra isso, eu também vou usar a caneta de marcação que apaga com o ferro. Depois de passar o primeiro desenho do chapéu, eu vou incrementar aqui com duas teias de aranha, só pra ficar mais charmoso aqui o nosso trabalho. Depois que você ficar contente com o desenho, desenhei até uma aranha aqui, a gente vai colocar os três blocos sobre manta e forro, alfinetar bem pra levar pra máquina. Então, eu já tenho o do chapéu, o do morcego e o da abóbora aqui, todos com o sanduíche pronto, bloco, manta e forro, pra gente ir pra máquina pra quiltar tudo isso. Então, aqui na máquina, eu vou fazer primeiro todas as partes coloridas, e depois, quando a gente mudar pra linha branca de fundo, a gente faz todos os blocos de uma vez só. Comecei aqui com a linha laranja, nem vou quiltar muito, eu só vou fazer alguns efeitos na minha abóbora. Já tô satisfeita com o efeito da abóbora, agora eu vou trocar a cor de linha só pra fazer o cabinho e a folha. Mudei aqui pro marrom mesclado, pra fazer o galho da nossa abóbora. Pra ele ficar um pouco mais forte, além do contorno, eu vou fazer um vai e vem por toda a extensão. Aqui no chapéu da bruxa, eu resolvi fazer com dois roxos, um mais pro azul e um mais pro vermelho, e eu marquei com um X, onde eu quero o escuro, bem escuro. E eu vou começar por ele. Então, eu vou contornar esses espaços e fazer algum tipo de preenchimento. Ou linhas retas, ou bolinha, aí eu vou sentindo na medida que a gente for fazendo. Música Com o chapéu pronto, eu agora mudei pra linha branca, pra gente fazer o fundo primeiro, antes de fazer as teias de aranha. E eu vou já aproveitar a linha branca na máquina e fazer o fundo de todos os blocos. Música Como eu não fiz a folha aqui no cabinho da abóbora, eu vou fazer o fundo com folhas. Música No bloco do morcego, eu não vou quitar o morcego, eu vou só passar uma costura em toda a volta dele, já com a linha branca, e depois entrar no fundo. Música E agora, eu vou fazer um eco nele e sair completando com um labirinto de linhas retas. Música E agora, com os fundos terminados, eu posso trocar a linha branca pela linha cinza, pra gente fazer a teia de aranha. E terminar o último bloco. Finalmente, aqui eu troquei pro cinza, pra fazer as teias de aranha. Música Depois de quiltar tudo, eu passei pra tirar as marcações e refilei os blocos. Tirei aquele excesso de manta e de forro. E agora, nós vamos colocar o acabamento em cada um deles. Então, eu cortei uma faixa aqui de laranja, de quatro centímetros. Vou colocar direito com direito e passar uma costura aqui por toda a volta, fazendo o acabamento do trabalho. E vou colocar o acabamento do acabamento do acabamento do acabamento do acabamento do acabamento. Eu decidi que meu bloco de abóbora vai ser o primeiro. Então, ele que vai pendurar todo o nosso enfeite de porta. Pra isso, eu, antes de colocar o acabamento, peguei uma fita aqui de uns 20 centímetros, Combinando com a minha composição Vou fazer tipo uma argola assim na fita E colocar ela aqui na ponta Prendendo ela aqui na ponta E depois eu venho com a minha faixa de acabamento por toda a volta Coloquei o acabamento nos três blocos E agora nós vamos virar ele pra trás Fazer uma primeira dobra e uma segunda dobra E prender aqui na parte de trás pra ele ficar já bem acabado Vocês podem fazer essa costura com ponto invisível ou com a máquina mesmo Aí fica a critério de vocês Eu acho que eu vou fazer com a máquina mesmo nesse caso E aí se você for fazer com a máquina É importante colocar a linha de baixo da bobina e a linha da agulha Na cor combinando com o tecido de acabamento E depois de terminar o acabamento nos três blocos Então eu fiz a máquina mesmo aqui A gente vai montar o nosso enfeite de porta Então eu vou montar dessa maneira O primeiro que é o meu abóbora O chapéu E o morcego E eu vou colocar os que estão em diagonal por cima do central Então pra isso eu vou achar o meio aqui Do central em cima e embaixo E vou encaixar essa ponta aqui E essa ponta aqui E aqui nessa sobreposição Eu vou colocar um rebite Todo rebitado Já está pronto pra ser pendurado na minha porta do ateliê E enfeitar pro Halloween Eu espero que vocês tenham gostado E eu aguardo vocês na próxima aula Um beijo Da Pituca Sapeca E assim ficou nos comentários E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti